Bom dia meninas, bom dia meninas, tudo bem pessoal? Esperamos que sim, que Deus nos abençoe, que nos guarda, que nos proteja, né? Se você gostar desse vídeo, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário que ele me ajudou bastante. Deixa o joinha lá pra mim pessoal, tá bom? E eu só tenho a agradecer vocês. Hoje nós vamos fazer mais um replante, vamos plantar duas orquídeas juntos. Eu estou aqui economizando espaço, porque minhas netas vêm, querem brincar, ficam batendo a cabeça e talvez seja pra comprar algumas, né? Não sei, vamos ver. Futuro a Deus pertence, né gente? Mas eu estou gostando muito de deixar elas assim, sabe? Mais separado que assim. Tem no gancho, no vaso, o vaso está pendurado em tronquinho e vai descendo. Então é muito ruim, fica muito, acumula muita coisa, né? Então eu estou gostando muito de deixar elas assim. Hoje nós vamos fazer o replante naquele outro cachepô, tá? E como, aquilo que eu falei pra vocês, né? É muito bom a gente olhar elas e elas terem espaço. Elas têm que ter espaço pra elas. É igual a gente. A gente não gosta de ficar num lugar apertado, elas também não. Então eu estou gostando bastante e eu acredito que elas também, né? Então agora vamos ver aqui. Vamos comigo aqui de novo. Olha só, pessoal, ó. Aqui, ó. Hoje é toceira, mas não é tão grandona, ó. Aqui, vocês já sabem, né? Eu gosto muito de fazer isso daqui, ó. Eu passo aqui dentro, porque depois eu posso cortar ou não, né? Esteticamente falando, corta. Se não for, não tem problema, tá? Às vezes eu corto, às vezes eu não corto, né? É igual eu falei pra vocês, ó. Esse cachepô, gente, é o número 6. Eu comprei lá no Orquidário Quatro Estações e eu paguei R$30, tá? Olha, gente, eu não achei caro, porque isso daqui, gente, é madeira nobre, né? E isso aqui vai ficar aqui uns 5 anos. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Primeiramente, ó, essa daqui saiu inteira, gente, ó. Essa saiu inteira. Olha só. Olha como que ela tá aqui, gente. Ó. Ela tá tão enraizada, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não consegui tirar nem a trouxinha dela. Olha isso, ó. Ela tá muito enraizada. Olha a trouxinha dela como que tá, gente. Gente, ó, a raiz entrou dentro da trouxinha, ó, e eu não consegui tirar. Então, eu vou ver se aqui vai dar altura, que eu acho que vai, ó. Ó, tá vendo, ó? Deu altura aqui. Mas eu vou colocar um pouquinho de isopor aqui, pra ela ficar bem em cima aqui. Ó, vou colocar nesse cantinho aqui por enquanto. Só pra mim colocar ela aqui. Ó. Isso. Eu quero ela mais ou menos desse jeito. Então, aqui, ó, eu posso colocar todo o isopor, que eu já sei a altura que eu vou querer, né? Aqui eu posso colocar todo o isopor. Ó. Aí, agora eu vou ver aqui, ó, tá vendo? Frente. Pras meninas e os meninos aí que ainda não sabem, ó. Frente. Aqui é a traseira dela. Aqui é a frente. E eu não vou limpar ela, porque, ó. Vamos ver quanto que eu replantei ela. Eu replantei ela em... Ó, gente, tá fazendo um ano. Dia 7 do 1 de 2022. Olha como que ela enraizou. Aqui embaixo, ó. Ficou até a marca do vaso. Aqui embaixo, eu coloquei somente... Olha, gente, como que é bom, né? Coloquei somente o isopor e em cima só pedra. Ó. Aí, agora, a traseira dela vai ficar aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Olha que belezinha, gente. Aqui é a traseira, tá, pessoal? Ó. A frente tá aqui, ó. Com frentes novas aqui, ó. Então, ela vai ficar aqui. Vou até tirar um pouquinho do isopor aqui, pra deixar um pouquinho mais baixo. Ó. Aqui. Essa outra, eu já tinha desenvasado. Essa daqui, gente, eu não tenho a ideia dela. Ó. Hoje, não são toceiras, toceiras, tá? Ó. Vamos ver onde é a frente dessa moça aqui, né? Ó. Ela acabou de florir. Ó. Aqui, ó. É a frentinha dela. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse processo aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Deixar ela mais altinha aqui, assim, ó. Tá vendo, ó? A gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. E aqui, ó. Eu vou tirar esse isopor daqui, pra ficar um pouquinho mais baixo. Ó. Aqui. Perfeito, perfeito. Perfeito. Tá vendo, gente? Agora, eu vou começar... Esse daqui, gente, eu vou colocar... No outro, eu coloquei só pedra. Nesse aqui, eu vou colocar algumas cascas, carvão, tudo junto, tá? Lavei todo mundo com água fervendo. Ó. Esse escarvão grande aqui, é até bom que eu encosto ela aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vou arrumando ela aqui, ó. Pra ela já ficar firme, né, gente? Ó. Pra ela já ficar bem firme aqui, ó. Ó. Esse carvão grande aqui já deu uma sustentabilidade nela aqui, ó. Aqui também tem caco de telha, ó. Pode ir fazendo esse processo aqui, ó. Esse grande aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Esse grande eu posso colocar aqui. Firmar ela aqui, né? Ó. Aí. Deixa eu ver se tá certo. Porque esse daqui eu não tô vendo direito, né? Não, tá certo. Aqui. Ó. Aí, eu vou firmar ela aqui. Ó. Aí, agora, eu posso continuar colocando o meu substrato. Deixa eu arrumar essa daqui primeiro, depois eu arrumo a outra, né? Ó. Agora, eu vou firmar essa daqui. Aí, eu já venho aqui com o meu substrato, ó. Ó. Mais uma aqui desse lado. Aí, olha como que ela ficou firme, gente. Eu trouxe até um... Uma madeirinha pra mim, ó. Eu trouxe até esse aqui, ó. Se fosse preciso. Mas foi igual a outra que eu plantei. Não foi preciso. Ó. Vou colocando isofuro aqui, ó. Até ela ficar... Bem firme. Aqui, gente. Ela tá plantada. Nossa, olha que beleza. Ó. Posso colocar um pouquinho de pedra aqui. Ó. Aqui. Pra não ficar tão pesado, gente. O que que eu posso fazer aqui, ó. Eu ainda tenho argila. Eu posso colocar um pouco de argila aqui, né? Ó. Esse daqui também tá lavado, tá, gente? Aqui tem argila, aqui um pouco de isofor. Ó. Eu quero que ela fica assim, ó. Que depois ela vai caindo pra lá. Ó. Como eu não quero tampar a raiz dela aqui, ó. Tá vendo? Não quero. Não quero tampar a raiz dela aqui. Ó. Essa daqui, depois, a hora que pegar aqui, ó. Ela vai embora, né? Que legal, né, gente? Muito bacana. Aí, ó. Aqui, gente, ela tá plantada, tá? Agora, eu vou colocar aqui, ó. Essa daqui já tá mais ou menos adubada, né? Mas eu vou colocar mais um pouquinho. Colocar aqui, ó. Não tem problema colocar na raiz esse bocache, tá, pessoal? Ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Colocar mais um pouco. Eu gosto de pastinha, gente. Sabe por quê? Porque na hora... É... Aí eu vou pôr ela lá de baixo. Isso aqui vai virar um torrãozinho, né? Aí, o que que vai acontecer? Nossa. Ela vai me agradecer. Por quê? Vai vir chuva, vai vir regas. Aí ela vai tá... Completamente adubada. Agora, ó. Um pouquinho de espagno. Só aqui, ó. Ó. E essa daqui também, aqui, ó. Em cima do... Em cima do bocache. Ó. Só isso, gente. Ó. Em cima do bocache. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, gente, ó. Ó. Tá vendo? Do outro lado. Também ficou com muito espaço. Olha só que lindo que ficou. Agora vamos voltar aqui, né, pessoal? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Porque são replantes, assim, maravilhosos. Isso daqui, gente, eu posso deixar aqui, ó. Olha que lindo. Lindo, né? Isso aqui eu posso deixar aqui, gente. Igual eu falei pra vocês da outra vez. Eu posso deixar aqui cinco anos. Sem sombra de dúvida. Posso deixar cinco anos aqui. Olha o espaço que ela vai ter. Nossa, ela vai ter mais de um palmo de espaço. Tá bom? Gente, espero mais uma vez ter ajudado todos vocês. Deus abençoe muito. Nossa, que Deus sempre permaneça no lar de cada um de vocês. Tá bom? Beijo grande. Tchau. Tchau.